Olá amigos e amigas do site O Empreendedor. Conforme anunciamos, nós vamos apresentar agora para vocês as previsões astrológicas para as eleições municipais de Boa Vista do Pricá com o cartomante cigano Taborda Júnior. Saudações de paz e luz a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento. Através desse vídeo, estamos com o auxílio das cartas ciganas, respondendo perguntas pertinentes ao momento em que estamos passando, ao momento que estamos vivendo no município. Muitas são as perguntas que chegam, principalmente sobre política. Então, com o auxílio dos ciganos, com a inspiração dos espíritos ciganos, vamos ler as cartas e tentar buscar as respostas pertinentes às perguntas que estão sendo feitas em todo o município. O que vai acontecer com a política em Boa Vista do Pricá? Muitas das perguntas que chegam até nós, e muitas questões também que a gente ouve pelas ruas de Boa Vista, é sobre o consenso. É uma das palavras mais faladas nos últimos tempos, nos últimos dias, e está na boca de todo o morador de Boa Vista do Pricá. Afinal, consenso é bom para Boa Vista do Pricá? Consenso não é bom? Bom, o que o povo está achando de que haja consenso aqui na cidade? O que as lideranças políticas estão achando? Vai ter consenso? Não vai? Então, todas essas perguntas, nós vamos fazer as cartas, as cartas ciganas, e vamos buscar respostas. Vamos ver o que pode acontecer e se o consenso vai trazer boas vibrações ou um momento bom para a Boa Vista do Pricá. Amado Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, peço que a Tua luz ilumine nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, para que possamos ler e interpretar corretamente as cartas. Peço também que eu seja digno de que o povo cigano me inspire na leitura. A primeira pergunta que vamos fazer as cartas. O povo, os moradores de Boa Vista do Pricá, quer o consenso? As cartas são bem positivas. Para a pergunta, o povo quer o consenso? Sim. Aqui mostra, já pela primeira carta, que o povo quer uma mudança muito forte nos destinos de Boa Vista. E essa mudança muito forte, essa mudança profunda, passa justamente pelo consenso. Então, as cartas estão dizendo que sim, há uma grande aceitação para a ideia do consenso. Diríamos, então, falando sobre o povo, não estamos falando de eleitores, especificamente. Estamos falando sobre o povo. Então, as cartas dizem que 90% da população de Boa Vista quer o consenso. Então, isso já é bem positivo para que as lideranças, então, pensem em fazer, informar esse consenso. Então, as cartas mostram que sim, 90% da população aprova. Vamos para a segunda pergunta. O consenso vai ser bom para a Boa Vista do Buricá? Não. As cartas mostram um quadro muito positivo para a Boa Vista do Buricá, no caso do consenso. Elas mostram um maior crescimento, um crescimento mais acentuado, mostra geração de empregos, mostra a economia girando com mais força, mostra também a instalação de novas fábricas ou alguma fábrica bastante atraente, que pode gerar muitos empregos. Então, as cartas mostram que a ideia do consenso é extremamente positiva e deve ser levada a sério. Por quê? Primeira coisa, onde há união, há o fortalecimento. E mais, não se fortalece somente a economia, se fortalece também o povo, se fortalece o caráter, a personalidade, a vontade de fazer com que Boa Vista cresça cada vez mais, se desenvolva em todas as áreas. Então, as cartas estão mostrando que é positivo o desejo e a instalação do consenso nas próximas eleições municipais. As cartas ciganas têm um poder muito grande. E quando usadas para o bem, como a gente sempre faz, elas podem revelar situações para nos orientar, para nos aconselhar, para dar respostas. O que nós vamos fazer agora é perguntar qual o pensamento que está passando na cabeça de dois ex-prefeitos de Boa Vista do Buricá sobre o consenso. Eu vou me concentrar na imagem de um ex-prefeito, que eu não vou citar nomes, para não me lindrar ninguém, para não magoar ninguém. E depois vou me concentrar na imagem de outro ex-prefeito. E vou tirar as cartas primeiro para um, depois para o outro. E saberemos o que eles estão pensando sobre o consenso. Nas eleições de Boa Vista do Buricá. O pensamento desse primeiro ex-prefeito. No qual eu me concentrei, diz que ele é muito favorável às mudanças que estão sendo propostas e às ideias que o povo está tendo sobre o consenso. Ele é extremamente favorável. Ele apoia, ele apoia de forma irrestrita, para que aconteça realmente esse acerto entre as lideranças, para que haja esse consenso. Então, esse primeiro ex-prefeito tem um bom pensamento a respeito. Claro que ele também opina. Claro que ele também vai apontar algumas situações que devem ser vistas, para que então se chegue ao consenso. Agora vou me concentrar na imagem do segundo ex-prefeito e puxar as cartas, para ver qual o pensamento dele a respeito do consenso. Então, vamos lá. Novamente, e isso é um fato interessante, a primeira carta que foi tirada, tanto para o primeiro ex-prefeito, sobre o qual me concentrei, quanto para esse de agora, a primeira carta é a carta da âncora. É uma carta que nos remete à segurança. Ou seja, o pensamento dos dois mira a segurança. Então, eles estão seguros do que eles querem para o município. E esse segundo ex-prefeito, no qual me concentrei em sua imagem, mostra também que ele é totalmente favorável, totalmente favorável para que haja consenso. Inclusive, ele vê nisso a formação, a formação de novas lideranças. Ele vê também o crescimento acontecendo através desse consenso. Então, tanto uma liderança de ex-prefeito, que representa um lado, quanto a liderança de outro ex-prefeito, que representa outro lado, são favoráveis às mudanças, ou seja, ao consenso. Isso é importante para o povo. Já está demonstrando a união. O consenso é a reunião de forças das lideranças políticas de nosso município, onde elas apresentam candidato à majoritária, ou seja, um candidato a prefeito, e apresentam o candidato a vice-prefeito. Somente um. Então, isso é consenso. O povo vai e vota. Queremos dizer, nesse momento, para finalizar, que Boa Vista é uma cidade que tem um potencial muito grande, que tem muitas coisas para serem exploradas, para serem descobertas, para serem valorizadas. E esse novo momento que podemos passar a viver a partir de outubro, com a união das lideranças políticas, resumindo pelo que as cartas nos mostraram, vai trazer muita positividade para o município. O novo momento onde as pessoas não vão precisar ficar com aquele desgaste de correr para lá e para cá, vai terminar com aquelas situações onde se faz muita fofoca, onde se fala uma coisa aqui, se fala outra coisa ali, onde pessoas acabam brigando, às vezes pessoas da mesma família. Então, é uma situação muito interessante, muito positiva para o município, até porque nossa cidade é uma cidade pequena. É uma cidade que tem muito ainda para ganhar e muito por fazer. E nós vamos conseguir fazer isso que queremos na união, na união de forças. Quando a gente está unido, as situações positivas aparecem. Quando a gente está desunido, pelo contrário. Então, falando pelo que as cartas disseram, vai ser ótimo para Boa Vista do Buricá o consenso. Mais uma demonstração de que as pessoas envolvidas, as lideranças envolvidas, estão pensando acima da política. Estão pensando no bem do povo, no bem do município, que a gente quer tanto bem, no bem das pessoas e no bem de tudo, de todas as instituições, acima da política, acima de interesses próprios. Isso é importante, porque, vendo pelo lado espiritual, Deus está olhando, Deus está vendo, Ele abençoa quando o povo está unido e está pensando positivo. Agora, pelo contrário, quando as pessoas ficam se degladiando, falando uma uma das outras, inventando coisas, fazendo fofocas, isto é contra Deus. Isto vai contra aquilo que nós cristãos aprendemos. Então, novamente falando, pelo que as cartas mostram, o consenso vai ser ótimo para o Boa Vista do Buricá. Resta saber se as lideranças estão preparadas para isso, se aqueles mais radicais estão preparados para isso. acreditamos que sim, porque esse novo momento vai ser muito bom para a Boa Vista do Buricá. Agradeço ao meu amigo JB, que está mais uma vez proporcionando esse momento. Peço que vocês continuem acessando o site O Empreendedor. E se alguém quiser fazer uma consulta aqui, pessoalmente, pode ligar para o número DDD 55 99 25 58 00 Fale comigo, está a borda. Marcamos um horário. Vocês podem vir aqui. As cartas ciganas respondem sobre qualquer assunto. E estamos aqui para orientar, para aconselhar, para dar as melhores respostas. E o mais importante, fazer com que a pessoa sinta a paz que vem de Deus. a paz e a luz que vem de Deus. Para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida e se sinta de bem com ela mesma e com o meio onde ela vive. Paz e luz para todos os irmãos e irmãs. e mão de Jesus. E aí